Voltei, seus lindos maravilhosos. Como é que vocês estão? Maravilhosamente bem? A era do romantismo já começou, meus amigos. Ontem o Flamengo publicou um vídeo na FláTV, uma entrevista com o Paulo Souza. E o cara é romântico demais. Ele disse assim, o que é vida sem paixão? Eu fiquei pensando, é verdade, o que é vida sem paixão? Vou colocar um trechinho. O que é vida sem paixão? Sou romântico em todo sentido. No futebol, sou romântico. Na vida também sou romântico. Sou romântico, sou muito sentimental, sensível. Viver todo esse sentimento de uma forma de paz, de alegria, de amor. O que é vida sem paixão? Onde estamos em paz com nós mesmos. O cara é muito romântico. É o Wilber do futebol. É o Fábio Jura Beira do Gramado. É muito romantismo. Esse portuga romântico completou uma semana de trabalho no Ninho do Urubu. Como é que foi essa parada aí? Vamos falar também sobre a renovação da rascaeta, meu amigo. Saia, não saia essa parada. Tem algumas coisas que vocês precisam entender. Esse brolho todo, eu já fiz um vídeo sobre isso, só que as pessoas esquecem. Mas eu vou relembrar, não tem problema nenhum. Tem a cena do Kennedy. Ontem eu não fiz vídeo, aí não falei sobre a cena do Kennedy. E estão falando que o substituto do Kennedy pode ser o Soteudo. E aí, rapaz? Ele ficou um dia sem fazer vídeo e já tem uma porrada de coisa pra falar. Que loucura. Ai, que loucura! Mas antes, se inscreva no canal aí, ative o sininho de notificação e deixe o like, valeu? Porque é importante, tá? E antes de começar essa bagaça de vez, vocês sabem que é preciso ter o... Apote na Esporte Beto, meus amigos. Daqui a pouco vai começar o campeonato carioca e vai ser moleza. Vitória do Mengão, derrota do Vasco. Tá rolando, sabe o quê? O meu Baezão. Então você pode apostar no Baezão de Munique. Que a vitória é certa. No meu PSGzão. Tá voando. Então é isso. Aposta na Esporte Beto. É só você ali, ó. Tá vendo aqui o QR Code? Marcos Sossolá. Ou você vai ver no comentário fixado tem um link pra você apostar. Valeu? Ontem eu não tinha isso que o Marcos Braz e o Bruno Spindel estavam no restaurante comendo pra caraca e conversando com o empresário do Arrascaeta. Para enfim assinar a renovação do contato do Arrascaeta, que tá aí, meu irmão. Sei lá. Sei lá quanto tempo. Tá um tempão aí pra fazer essa renovação. Mas, gente, porque essa renovação não sai, a parte do Arrascaeta já está encaminhada. Volta a parte do empresário que quer receber uma grana, entendeu? Ele quer que o Flamengo pague os 25% lá do outro time lá que o jogava, do Arrascaeta. Ou seja, o Arrascaeta vai ter o ajuste salarial, a parada toda. Agora o empresário também quer ganhar um dele e é isso. E o Flamengo já bateu no pé pra não pagar o que o empresário quer. Porque senão vira uma bagunça. E já não baixa o fu, 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 depois vira bagunça. Todo mundo quer ver a graninha, né, meu irmão? É o que o empresário do Arrascaeta tá querendo. Então alguns torcedores dizem assim, Ah, o Flamengo tem que renovar com o Arrascaeta logo. O problema não está no Arrascaeta. Isso é indiscutível. Tem que renovar com ele e acabou. A discussão está no empresário que quer ganhar uma grana Que o Flamengo não tem obrigação nenhuma de comprar esse 25% do outro time. Ele está forçando pro Flamengo comprar. E isso não é de agora. O Flamengo está certo? Ao meu ver, sim. Aí tem uma outra questão que é a seguinte. Que é uma outra notícia. Isso foi dito na própria coletiva de imprensa de apresentação do Paulo Souza. O Marcos Braz falou que o Flamengo tem interesse em comprar em definitivo o André Pereira. Aí, meus amigos, tudo muda de figura. Aí eu fico confuso. Então, peraí. O Flamengo não quer pagar a parte do empresário que no final é do Arrascaeta, certo? Mas o Flamengo vai pagar uma grana pelo André Pereira, isso? O André Pereira que passocou numa final do Libertadores, é isso mesmo? Ah, peraí. Aí tem que ter coerência na parada mesmo. Aí eu realmente não entendo. Na verdade, eu não entendo nada, né? Na verdade, eu falo e depois vocês escrevam nos comentários aí o que vocês acham. Resumindo pra você não ficar confuso. O Arrascaeta já tem a parte resolvida. Já o empresário quer a parte dele. E o Flamengo, tá? Eu não vou pagar essa parada, não. Por outro lado, o Flamengo quer comprar o André Pereira, que é uma grana lá do Massa dos Aizas. É, realmente uma coisa, sei lá, não sei qual a outra, né? Mas também não é porque quer comprar o André Pereira que tem que ceder o que o empresário do Arrascaeta quer. É, confura essa parada aí, irmão. Eu acho que eu mudei de opinião. Eu já acertava a parada pro Arrascaeta, entendeu? Pra ele começar o 2022 felizão. Entendeu? É isso, acabou. Vamos resolver essa parada logo e pronto. Recorre o risco do Arrascaeta e bora do Flamengo por causa do empresário. Não, não. Não, não. Pro Arrascaeta ser o Flamengo, meu amigo, tem uma multa bem pesada pra isso. Não é tão simples assim. Passando isso a limpo, vamos para outro assunto que é a primeira semana do Paulo Souza do Flamengo. Demora. Eu não sei vocês, mas eu fiquei vendo os vídeos dos treinamentos do Flamengo, olha... Olha... O romantismo está no ar. É a era dos românticos. Atenção, brucutu! O romantismo é uma realidade. Ontem falaram assim pra mim... Errei se você vai com o seu esposo do Maracanã e o Paulo Souza assobia pra vocês. O que você faria? Eu respondi. A Carla ia perder o marido. Ninguém recebe aquele homem. O mais importante que eu achei nisso tudo é... Ele fechou o Nindurubu. Na hora da parte tática, todo mundo saiu. Igual na época daquele outro português lá que nem lembro o nome. E isso é importantíssimo. Olha, olha, é hora de tirar todo o amadorismo do futebol. Deixa quem trabalha ali. O resto vai encher o saco de outro, entendeu? Vai fazer canal de YouTube. Vai fazer vídeo de YouTube. E outras coisas. Deixa só quem trabalha lá. O próximo assunto é a cena do Kennedy. O Kennedy foi embora. E eu tava navegando no mar de churume que a internet via. Chelsea pede o retorno imediato do Kennedy. E eu fiquei como? Ah, tá bom. Beleza. Poxa, caramba. Ó, vai embora. Legal. Que coisa, não? A vida é assim, né? Muito obrigado, Kennedy. Boa sorte no Chelsea. Aí saiu essa notícia aqui que eu fiquei... Ué, como é que é essa parada aí? Flamengo define alvo para substituir Kennedy, que foi para o Chelsea. Aí, ó. Antes de imaginar, o Flamengo planeja utilizar a redução do seu folha acelerado para acertar a contratação do Soteudo. Soteudo. É o Soteudo, viu? No Canadá. A ideia da diretoria direcionou os recursos economizados com o Soteudo Kennedy para investir no Venezuela durante 24 anos. O Ságio Choros Rezores apurou que o Flamengo vai deixar de encaixar 8,5 milhões durante o Soteudo Kennedy. O pacote contempla 6 meses de salários e de imagens e de modificações de... Enfim, 8,5 milhões. Pá! Por que que isso tem enrolação, meu irmão? O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, diretor do circuito de Bundesliga, iniciado a conversa com o empresário, virando... A proposta. Publicamente, os direitos negam que conseguem dirigir o jogador. E tentando o Flamengo, espero que o Soteudo consiga receber o seu contrato por causa de independências financeiras. É isso. O Flamengo está de olho no Soteudo, segundo o site aí. O Kennedy era dono de um salário alto para o jogador considerado em reserva no elenco. O atacante recebia 750 mil por mês. Dessa forma, ocupava uma posição de segundo escalão da Folha do Departamento de Futebol, juntamente com jogadores como Diego Alves e Diego Rivas. Meu irmão, quem teve na cabeça de pagar 750 mil pro Kennedy? Será que na torcida tem Kenezettes? Será, meu irmão? Imagina se na torcida o Flamengo tem gente chorando pela sota do Kennedy. Que loucura! E sobre esse interesse Soteudo, eu não faço a menor ideia, pra te falar a verdade. Porque eu estou com medo. Não com medo dele. Da capacidade dele. É o seguinte. No campo já fica difícil identificar quem é o Arão e quem é o Davi Luiz. Agora vai ficar difícil identificar quem é o Soteudo e quem é o Michael, pô. Um dois desse tamaninho, meu irmão. Vou ficar confuso. Mas 750 mil reais pelo Kennedy, cara. Meu irmão, os caras pagam 750 mil reais pro Kennedy. E tá fazendo questão de pagar o empresário da Rascaeta. Agora, eu se eu fosse o Arrascaeta, eu ficaria puto. Eu ficaria puto. Eu olharia assim, meu irmão. O Kennedy ganha 750 mil reais por mês. Eu se eu fosse o Arrascaeta, eu falo pro Marcos João. Marcos Braz, vocês querem contratar o André Pereira, que fodeu a gente da Libertadores. E não quer pagar meu empresário. Aí, é verdade. É complicado. E pra ficar com um pouco mais raiva, ontem teve a convocação do Tite. Ele convocou o Everton Ribeiro e o Gabigol. Ah, que novidade. Óbvio que ele vai convocar. E isso vai atrapalhar o Flamengo nessa pré-temporada, né? Porque vai ser um bem finalzinho. Quando o Flamengo estreia no Campeonato Carioca. Aqueles ajustes finos que o Paulo Souto tem que fazer no time. Na tática e tal. Enfim. Eles foram convocados. Pra quê? Não sei por que a seleção brasileira já está classificada para o Mundial. Enfim. Lembrando que teremos outras convocações durante o ano. Depois você veja aqui, ó. Vai aparecer aí, ó. Calendário de 2022. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Valeu? Ó, um beijo no coração de vocês. Não esqueçam do like, tá? Tamo junto. E aí